E uma delas também, que acontece com bastante frequência, é a depressão pós-parto. As pessoas têm muita mexida hormonal e dentro dessa fração hormonal diminuída, a mulher geralmente entra em depressão. Quando ela tem um estágio muito de tendência interna, uma genética que já favorece com um grau elevado, aí essa depressão permanece. Caso ela tenha baixo índice de possibilidade do organismo dela responder a esse quadro, ela faz episódios. Ela não quer segurar o filho, ela não quer amamentar, ela não quer ver, mas isso é, vamos dizer assim, é periódico, não leva a vida toda. Quando ela vai sair, vai ter um momento que ela vai sair. Ela vai sair e ela vai voltar ao normal dela, com ou sem medicação. Agora, a terapia continua sendo o elemento básico. Eu digo isso porque se não mudar os padrões mentais, se não se fizer por conseguir construir um novo modelo para levar a si próprio, a medicação vai ser viciante, ela vai precisar, vai.